Bem aqui assim né? E como você entra? Chega um pouquinho pra trás Isso, partiu Partiu? Tá gravando? Cara de sem vergonha atrás você Chega um pouquinho pra cá Isso, você meio que tampar ele mesmo Vai! Pra você que perguntou sobre a nossa primeira vez Aguenta! Vem! Então agora a gente vai falar sobre a primeira vez Preparados? Vou começar Primeira vez que a gente subiu no trio elétrico Foi de 794 Foi numa lavagem Isso aí mesmo Foi numa lavagem de uma cidade chamada Monte Gordo Aqui na Bahia E a gente atravessou uma estrada com o trio Era muito engraçado O município começava de um lado A gente começou tocando Aí parava de tocar Todo mundo sentava em cima do trio O trio pegava a estrada Fazia o retorno E a gente voltava tocando Eu nunca vi isso na minha vida Foi uma das grandes loucuras que a gente fez com o trio elétrico E foi a primeira vez Agora eu queria falar também um pouquinho de uma primeira vez minha Que foi a primeira vez que a gente tocou no Carnaval de Salvador Rapaz, foi realmente uma loucura tremenda Porque a gente só tinha um mês de banda E eu me lembro claramente que meu pai falou assim Rapaz, vamos botar um bloco da 8794 na rua E eu perguntei ele assim Isso é louco, né? Ele falou, não, vamos fazer Vamos fazer, vai ser massa Qual o nome do bloco e tal Aí surgiu o Banana Coral Há 5 anos atrás Nós lançamos o Banana Coral com exatamente um mês de banda E foi a loucura mais gostosa sem dúvida nenhuma da minha vida Porque a gente terminou o Banana Coral depois de 6 horas de percurso Assim, com um sorriso de um lado ao outro Assim, foi bacana demais Vou falar aqui uma primeira vez que quase ninguém sabe A primeira vez que Rafa cantou num CD Vocês acham que foi com 8794? Não foi! Quando ele era gurizinho, ele cantou com meu pai Num disco chamado Banana Coral Por isso que o nome do bloco é o Banana Coral E ele fez uma participaçãozinha de nada na música NANA BANANA Que ele só fazia tipo assim NANA BANANA 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 Ele ia ter uns 4 anos, era muito engraçado Mas se você pesquisar isso, você vai ver que ainda tem um githelau NANA BANANA Pico, seu primeiro beijo Foi horrível, cara, vamos pular isso A primeira vez que eu fui numa balada Acho que a primeira vez que eu fui numa balada Foi quando eu passei no vestibular Eu fui comemorar junto com o Rafa Eu levei Aí ele me levou, a gente foi pra uma balada Foi muito engraçado porque Na época tava estourada a música da Mulher Maravilha e do Super Homem E eu lembro claramente que pra comemorar isso Eu fui dançar em cima da mesa com dois anões Um vestido de Mulher Maravilha e outro de Super Homem E eu lembro claramente que pra comemorar isso É muito engraçado, eu não posso esquecer isso E o seu primeiro beijo? Rapaz, meu primeiro beijo também deve ter sido um desastre Não tem tempo isso pra caramba Mas eu era bem novinho Se tivesse quinta série eu não lembro que idade eu tinha na quinta série Eu sempre fui muito tímido O pessoal sabe disso Fui me soltando depois de mais velho Mas eu com certeza devia estar super travado Aliás, eu estava super travado Mas assim, primeiro beijo a gente não esquece nunca O cara independente de a gente tá nervoso E tudo mais Fica pra nossa história Quantos anos você tinha? Quem disse que eu lembro? Mas eu sei que eu tava na quinta série Quantos anos a gente tinha na quinta série? 11, 12, 12 anos? Eu sei Primeira vez que eu fui num bloco de carnaval Eu não lembro exatamente qual foi o bloco Que dia foi Mas eu lembro de uma coisa chamada praga de mãe Mães, vocês tem todo carinho com seus filhos Mas quando vocês jogam uma praga, a praga pega Eu tava saindo de casa e eu tinha uma correntinha assim de ouro Eu sempre usava e minha mãe falava assim Meu filho Não, não vá com sua corrente não Você pode ser roubado Eu que nada minha mãe Pô, esse carnaval é demais Não deu outra velho Roubaram minha corrente E eu como irmão mais velho Falei logo Tá vendo? Mentira É isso aí galera A gente conseguiu pensar nessas situações de primeira vez Então eu queria saber de você Diga uma primeira vez sua aí Escreve aí Comenta aí Valeu Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Tchau 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 Tchau